Boa tarde, cinco secretários e quatro dirigentes estão deixando os cargos justamente para participarem das eleições de 2014. Entre os secretários estão o da infraestrutura, da agricultura, do desenvolvimento econômico sustentável, da defesa civil e da justiça e cidadania. Os presidentes que deixam os cargos são da CASAM, da Fátima, do Badesc e da Fundação de Educação Especial. Novos nomes serão designados para assumir as passas e ficarão por tempo indeterminado. Ontem, também aqui na Casa da Agronômica, autoridades do Estado se reuniram para a entrega da medalha Anitta Garibaldi. Aos 66 anos, 48 dedicados ao serviço público, sendo 42 anos na Polícia Civil, o delegado aposentado e presidente da Associação de Delegados de Santa Catarina, Renato Rendes, foi homenageado ontem à noite na Casa do Governador, no bairro Agronômica, na capital. Renatão, como é conhecido, recebeu das mãos do governador Raimundo Colombo a maior honraria do Estado de Santa Catarina, a medalha Anitta Garibaldi. A medalha Anitta Garibaldi é a maior comenda que o Estado concede, concede muitos especiais para pessoas especiais. O delegado Renato, nosso Renatão, é essa pessoa especial. Ao longo de 50 anos, com uma carreira extraordinária, prestou relevante serviço à sociedade. E o que nós estamos fazendo hoje aqui é reconhecendo isso, valorizando e concedendo a ele, em nome de todos os catarinenses, a medalha Anitta Garibaldi e ao nosso querido amigo e delegado Renatão. Em 1990, Renato Rendes entrou na divisão anti-sequestro, onde ficou conhecido nacionalmente por conquistar 100% de resolução em casos por ele investigados. Hoje, aposentado, Renato está se tratando de um câncer na próstata. Apesar das dificuldades, fez questão de receber esta homenagem. Sem dúvida, é a realização profissional completa, no fim de uma vida de 42 anos de serviço na Polícia Civil e de serviço público total 48. E podemos dizer, felizmente, que hoje Santa Catarina tem a melhor polícia do Brasil, indiscutivelmente. Mesmo homenageado, Renato Rendes fez questão de entregar uma placa ao governador Raimundo Colombo e ao vice, Eduardo Pinho Moreira, em agradecimento pelo apoio do Estado em relação à segurança. Quem também esteve presente na solenidade foi o secretário de Estado da Segurança Pública, César Gruba, que ressaltou a importância do trabalho realizado pelo delegado. O reconhecimento do Estado e da sociedade, porque a sociedade não tem como reconhecer diretamente. Então, o faz através das suas instituições, no caso, o governo do Estado, que reconhece na sua maior honraria do Estado em conceder a medalha Anitta Garibaldi ao delegado Renato pelos relevantes serviços prestados.